Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Grand Empires, lembrando que já temos a primeira parte ao qual apenas era para demonstrar a demo, mas como eu vi que vocês gostaram bastante e pediram uma continuação já que ainda temos a Era Primitiva, cá estou aqui para vocês, vamos lá então já iniciar aqui a nossa exploração na Era Primitiva eu já vi que tem um elefante ali e tinha outro ali atrás e claro, também temos que seguir a nossa árvore tecnológica Grandes Rochas, equipe uma rocha e use-a para minerar grandes rochas, nós podemos liberar tanto as toras, a madeira, quanto também a fibra então a gente pode sair catando aí, vamos lá então, minerar, aí deu certo e pronto, acho que está perfeito aí, excelente agora a gente dá uma olhadinha aqui e temos agora a próxima missão que no caso é perfure algumas árvores e obtenha algumas toras já que a árvore aqui, acredito que no soco já resolva é realmente, vamos no soco então aí ó, vamos derrubar essa árvore vou bater com toda a minha força, com o braço esticando só aí, objetivo concluído já, vamos seguir aqui bancada de fabricação de pedra a idade da pedra está chegando, mantenha a tecla Tab pressionada para acessar o menu de construção e em seguida clique com o botão esquerdo do mouse para selecionar a bancada de fabricação de pedra e construí-la na verdade, antes da gente construir aqui de fato, eu vou procurar um local legal aqui para a gente acho que aqui é um bom lugar vamos saltar aqui, opa o bom é que a gente tem aquela habilidade de ginasta, né ih rapaz, tem um crocodilo aqui na frente vamos deixar o bicho ali tá, eu estou vendo que temos alguns elefantes, ok vamos seguindo aqui tá, eles estão se alimentando, eu já estou vendo ali que tem outro crocodilo beleza ai, dá para a gente pegar fibra aqui, ó eu vou aproveitar perfeito vamos pegar bastante aqui, né aí, ó ih rapaz olha lá temos alguns Neandertals aqui perto da gente muito bom vamos só catar mais fibra aqui de repente eu tento ali me comunicar com eles, né olha, eles estão bem ali, ó vamos chegar e mandar um olá eita, nossa, velho é uma tribo bem grande até mais ou menos tem um filhotinho ali, pelo que parece opa, tá vindo aqui dar oi para mim nossa, velho o cara já querendo me bater, que isso é, pelo que parece eles não querem que eu chegue perto ali da casa deles vamos deixar quieto ih rapaz, eu estou sem comida agora que eu vi será que ah, a gente tem aqui, ó 36, perfeito dá para a gente se alimentar e pronto aí, agora a gente não corre mais o risco eu acho que eu vou construir bem aqui, ó é um local legal ali na frente tem um laguinho ali a gente vai ter uma vizinhança tudo bem que meio braba mas é uma vizinhança temos também aqui uma raposinha, ó saiu correndo ok vamos construir então vamos colocar bem aqui no centro e agora a gente já começa a construção aí, ó perfeito, galera maravilha fabrique uma lança poderosa e quem sabe uma picareta e um machado e aí depois a gente pega carne de animal ainda hum, interessante tá, vamos começar a fabricação vamos construir aqui a primeira lança mas eu preciso de pedra tem pedra aqui mas tem que ser uma maior essa aqui dá? não essa aqui, ó vamos lá pegar bastante pelo visto a gente vai precisar, né então já vamos pegar bastante aqui para nós aí, perfeito peguei 42 pedras acredito que já é o suficiente e já vamos começar aqui a fabricar vamos primeiro pegar a lança, né aí, vamos deixar 100% e agora a gente já pode fabricar também a picareta que eu acho que é o que a gente vai usar bastante ah, eu preciso de... cara, vai ter que derrubar umas árvores aqui vamos lá acho que no soco aqui mesmo já resolve derrubar, pronto agora a gente vai aqui derruba também eita, nossa, tô perdendo vida, velho tá doendo a mão já se você bater numa árvore dessa grossura de madeira normal a primeira porrada que você der você vai quebrar a mão toda olha só tem um hipopótamo aqui, ó eu estava dando uma voltinha, né pra pegar algumas fibras e também algumas pedras e já dei de cara com o hipopótamo ali na frente a gente tem um crocodilo eu posso tentar enfrentá-lo também mas antes deixa eu pegar as pedras aqui, ó aí e agora a gente tenta pegar mais um pouco de madeira eu não quero estragar pra falar a verdade o cenário que está em volta da nossa casa então eu tô pegando aqui madeira um pouco longe aí, pronto, caiu nossa caiu em cima do hipopótamo, coitado mas ele não tá nem aí, ó tá se alimentando ah, mal faz pronto agora a gente tem aqui já o machado já vou dar uma arrumadinha aqui vamos lá colocar tudo pra cá tem que deixar organizado, né galera aí, já vou me alimentar também porque necessito aí, qual é o nosso próximo objetivo? casse alguns animais e use uma machadinha de pedra para coletar a carne deles e também temos encontre um acampamento de homem das cavernas e mate ou seja, morto na era primitiva ok, então eu acho que a gente pode dar um oi ali pra nossa vizinhança, né de repente eu elimino um daqueles ali já é o suficiente pra gente não precisar eliminar todos será que a gente tenta? vamos lá então ó, vou chegar aqui na manha chegar no stealth aqui e aí, Neandertais venha vou chamar a tua aí ó tu mesmo vem aqui aí, tá vindo toma 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 mais uma ah nossa, velho fugiu bota aqui aí, eliminei pronto eliminei o meliante a família ali nem viu aí, descansa isso fica em silêncio tá dormindo, galera tá dormindo ok, já conseguimos aqui então o nosso primeiro objetivo maravilha agora a gente vai tentar caçar um animal eu acho que não é uma boa ideia a gente tentar caçar um elefante acredito eu que seja um pouco difícil talvez uma raposinha ou um crocodilo até porque quem que a gente vai enfrentar, velho? entre elefante crocodilo e hipopótamo eu acho que o crocodilo é o menos pior é que pra falar a verdade eu não queria ter que caçar uma raposa sério na verdade um crocodilo eu acho que já tá de bom tamanho e ainda mais que a gente vai tentar, né mostrar nossa habilidade aqui pra natureza eu tô vendo que vai ser bastante necessário na real ó, o crocodilo tá bem ali, ó nossa vai ser difícil, mas vamos tentar aqui tá vindo nossa, velho opa aí me afastar um pouco tá, calma, 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 calma aí tentando aqui com algumas habilidades ai, caraca, velho ui tá vamos recuperar um pouco de vida beleza o bom é que demora pra ele recuperar ali, ó ele não consegue vir pra cá é um crocodilo que não sabe nadar hi hi aí vamos atrás, vamos atrás toma 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 beleza aí, ó ai nossa, ó minha vida ai nossa quase, galera quase vambora, vambora aí escapei calma ai, ele tá vindo recupera um pouco ele tá nadando aqui, ó ai, ai, ai agora dá, galera agora dá vamos se afastar aí, pronto ele tá fugindo ali não, tá vindo, tá vindo, tá vindo beleza pode vir, crocodilo pode vir, garoto toma 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 tá fugindo volta aqui ah caraca, eliminei hi hi consegui vou pegar aqui, ó ae, galera maravilha nossa hahaha foi uma batalha insana contra o crocodilo me senti aqui como um tarzan basicamente agora que a gente já mostrou aqui a nossa potência pra mãe natureza eu acho que já dá pra gente continuar vamos ver próxima missão construa uma bancada de corte de madeira para transformar toras em tábuas ok ah, não tô conseguindo por quê ah, precisa de tora ok mais algumas árvores eu acho que eu vou cortar essa aqui porque não vai atrapalhar a nossa paisagem, né no caso agora eu já posso aqui construir a nossa bancada vou colocá-la bem aqui pertinho aí, ó vamos usar a picareta e maravilha vamos dar mais uma olhadinha agora tá podemos construir o nosso abrigo que é o que eu vou fazer, né que eu tinha visto aqui só antes peraí, ó eita nossa ah pra fazer as tábuas aqui beleza e agora? agora sim o abrigo vamos ver, ó liberou aqui precisamos de tábuas tá, eu coloco a madeira aqui e aí a gente corta ela e agora já pode montar o nosso abrigo vou colocar bem aqui, ó perto da árvore pronto e agora opa é a picareta e agora a gente constrói e aí fechou está aqui a nossa casinha maravilha perfeito e ainda tem uma visão muito bonita olha só caraca, né demais demais vamos pegar mais um pouco de tábua porque eu acho que é necessário aí eu também tenho fogueira agora neandertais respeita vamos colocar a carne aí galera acho que mais um pouco aí, ó nossa maravilha, velho he he temos comida agora ok já temos um abrigo bem legal aqui agora a gente só fica atrás dessas tábuas e da fibra tá boa eu acho que não tem problema a gente usar as nossas madeiras aqui eu acho que é o suficiente vamos ver, né vamos lá então se eu não me engano são 25 mais uma aqui já já é o suficiente já agora tem que procurar a fibra vamos lá então pegar uma fibra só vamos alimentar um pouco aí ó aqui tem maravilha galera bem pertinho da gente aqui ó a carne tá pronta vamos comer he he maravilha galera sério tá aqui ó ó o franguinho pronto comi será que dá pra utilizar essa carne aqui pra tentar domar algum sei lá um crocodilo algum animal ou fazer amizade com os neandertais sei lá e pelo que eu tô vendo aqui eles já fizeram amigo né tem um crocodilo ali com eles agora olhando pro nosso objetivo a gente tem que voltar pra era jurássica eita nossa e coletar pele de dinossauro com o nosso machado muito interessante então a gente utiliza aqui o nosso teletransporte e já vamos para a era jurássica vambora chegamos na nossa era jurássica muito bom oi olha só o nosso tá rápido tá aqui ainda perfeito vamos lá então sai correndo aqui a toda velocidade vambora explorar e pegar pele de dinossauros opa olha só o que tem aqui perto opa cadê ai tiranossauro rex não não corre ai escapei ai escapei nossa mas eu tô sendo seguido ainda sai daqui o pior é que eu tô sem carne não na verdade eu tenho né aqui ó pronto beleza vamos lá vamos tentar domesticar esse bicho toma ai tá comendo ai galera vamos tentar domesticar ele ai ele tá gostando galera tá gostando ae rapaz vambora nossa o tiranossauro já eliminou o nosso raptor eu não acredito nisso pô agora a gente tem esse aqui né pelo menos eu vou tentar caçar esse trike aí ó na verdade vamos ver se ele doma eu sei que jogar carne não faz sentido ó o dinossauro parece não estar bem ali talvez alimente melhor mais tarde possa ajudar hum ô tá fugindo tá fugindo aqui ó bota aqui ae consegui caiu perfeito agora a gente utiliza aqui o machadinho pra pegar a pele de dinossauro pronto tentei jogar carne pra ver se ele ia gostar né mas obviamente não ó não 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 gostou galera não gostou tá então vem carnotauro eu e meu raptor aqui contra tu toma toma vem aqui raptor ajuda raptor atrás de ti cara ataca ele velho não toma 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 aí salvei não volta aqui ae eliminamos maravilha e agora pegamos aqui um pouquinho de carne de carnotauro é tentei dar uma domesticada no carne mas não rolou vamos atacar aquele ali agora vamos lá eu acho que na verdade eu preciso de 30 né e a gente tem 15 tá mas não tem necessidade ai caraca que susto velho caraca toma 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 aí vamos eliminar pega ele boa ae e conseguimos mais 5 pronto agora temos 20 de repente se eu caçar um outro triceratops já resolve eu to andando aqui já faz um tempinho e até agora nenhum dinossauro com exceção daquele tiranossauro rex ali ó mas eu acho que eu vi um raptor perto ah de repente a gente domestica aquele raptor que eu vi ali será que é um raptor é ali ó perfeito e aí a gente tenta lutar contra esse tiranossauro vamos ver chegando aqui na manha cadê o raptor ele tava aqui ó será que ele desceu ué ah tá ali ele ó toma ó toma toma isso aí comei isso aí de cima raptor aí ó se alimenta jovem se alimenta isso aí nutritivo nutritivo come 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 ae perfeito vem aqui raptor segue aí jovem pronto agora eu acho que a gente consegue derrotar um tiranossauro primeiro eu vou dar uma pedrada nele ali tá ele ó toma pegou mais uma mais outra correu pra lá tá vindo aqui se preparem aí galera se preparem hoje a gente vai tentar tirar o anossauro rex tá fugindo nossa tá vindo derrubando tudo aí ó nossa aí morde ele morde ele galera morde ele vou chegar aqui vou ajudar isso pega ele aí vai cair vai cair vai atrás vai atrás ele tá tentando fugir ele tá fugindo aqui toma aí bate nele nossa tá escapando aí vou derrubar vou derrubar ae conseguimos muito bom infelizmente um utahaptor caiu mas né faz parte caraca conseguimos agora 38 perfeito vamos voltar aqui pro nosso tempo até mais utahaptor nos falamos aí jovem aí maravilha chegamos aqui já vou comer um pouquinho né claro deixar aqui algumas coisinhas já esquentando e aí ó 100% mas bom pessoal a gente vai ficando por aqui agora eu espero que vocês tenham gostado desse divertido não se esqueça aí de deixar seu likezão realmente espero que vocês tenham gostado então a gente tá aqui pra essa finalização dessa segunda parte até porque como a gente tá na demo né não tem muito mais do que fazer depois disso aqui então valeu a todos muito obrigado até mais e tchau e espero que vocês tenham gostado valeu e fui lembrando que o jogo tá aqui na descrição caso você tenha interesse e também lembrando que a gente tá numa demo então muita coisa pode mudar ou ser adicionada ao decorrer do tempo mas é isso aí valeu e aí 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 e aí